Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal explicando um pouco mais. Para você que já está aqui, que já participa das nossas aulinhas online, um super beijo. E se você é novo, eu já quero te convidar a inscrever-se no canal, deixar aí o seu joinha, ativar o sininho. Pessoal, é muito importante ativar o sininho para que você receba notificação sempre que tiver um novo vídeo, sempre que tiver uma nova aulinha, tá bom? Lembrando que aqui nós temos aulinha de português, de matemática, de ciências naturais, artes manuais. Então, com certeza, tem uma aulinha muito especial para você. E hoje, no nosso Fique Atento, temos duas palavrinhas para aprender diferenciá-las. Então, fique atento. O que é flagrante? Fragrante. Você sabe o que significa cada palavrinha? Será que as duas palavras existem? Será que as duas palavras estão corretas? Então, as duas palavras, tanto flagrante quanto fragrante, existem sim na nossa língua portuguesa. As duas estão corretas, elas são parecidas, mas elas têm significados completamente diferentes. Então, vejamos. Flagrante. O que é um flagrante? Flagrante é quando se refere a alguma coisa que é incontestável. Alguma coisa que está evidente. Alguma coisa que está acontecendo naquele momento, bem no momento, bem na hora, bem naquele instante. Então, flagrante não tem como negar. O flagrante, geralmente, ele tem o quê? Testemunhas. Então, ele é o quê? Incontestável. Então, por exemplo, o aluno foi pego em flagrante pelo professor colando na prova. Então, o que aconteceu? O aluno, ele foi pego pelo professor bem naquele momento, bem na hora, naquele instante que ele estava o quê? Colando. Então, um outro exemplo. O policial pegou o criminoso em flagrante. Fla, flagrante. O que significa? Que no momento que o criminoso estava cometendo algo errado, o policial chegou e deu o flagra. Então, pegou ele em flagrante. Então, isso é flagrante. Quando se refere a alguma coisa que é incontestável. Alguma coisa que é evidente. Algo que está acontecendo bem naquele momento, bem naquela hora, naquele instante. Então, isso é flagrante. Bom, e o que seria fragrante? O fragrante, ele vai se referir a alguma coisa ou alguém perfumado, cheiroso, que exala um odor agradável, aromático. Então, pode ser alguma coisa ou alguém, uma pessoa. Por exemplo, as flores são fragantes quando acabam de desabrochar. O que significa? Que as flores, quando elas estão desabrochando, elas são o quê? Cheirosas. Então, isso é o quê? Fragrante. Que é o mesmo que cheiroso, perfumado, um odor agradável. Outro exemplo. Quero saber de onde vem esse odor fragrante. Então, o que significa? Quero saber de onde vem esse odor fragrante. Esse aroma, esse odor aromático, esse odor cheiroso. E um terceiro exemplo. A mulher sempre sai de casa muito fragrante. Então, quer dizer o quê? Que ela sai de casa sempre muito cheirosa, muito aromática, muito perfumada. Então, flagrante se refere a alguma, conjuntinho, mas aqui é um M, tá? Alguma coisa que é incontestável. Incontestável. E nós podemos dizer que fragrante se refere a alguma coisa ou a alguém. Perfumado. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero ter ajudado. Se é novo no canal, eu quero te convidar a inscrever-se. Deixar aí o seu joinha. Compartilhar o nosso vídeo. Um super beijo. Até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho